Esse aí é o Babu Santana. Ele é ator, mas nesse momento o Brasil conhece o Babu pela participação dele no Big Brother Brasil. Ele é importante para a história do programa porque ele coloca em pauta temas que o Brasil gosta de varrer para debaixo do tapete, tipo racismo estrutural. A carreira do Babu já fala por si só. Na Wikipédia tem uma lista dos papéis que o Babu já teve em séries e também em filmes. E quem olhar para os papéis oferecidos a esse homem vai ter que se perguntar porque, na maioria das vezes, ele é convidado para interpretar o assaltante. Ou então o vilão. Ou então o homem mal encarado. Se você já viu o Babu numa ou noutra novela ou até nos filmes, você sabe, esse cara é competente. Em estômago, Babu está preso e está pistola com o colega que está tentando fazer um queijo fedido na mesma cela que ele. Esse pedacinho do filme dá uma boa medida da capacidade do Babu de interpretação e também do tipo de papel que normalmente é oferecido para ele. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Tu pode fazer o que quiser com ele, mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo. É claro que existem exceções. É, em mais de uma oportunidade, o Babu interpretou o empresário. Mas, normalmente, o Babu encarna personagens que ou são nocivos para a sociedade ou então servem essa sociedade nas funções mais penosas e braçais. Tipo um pedreiro. Ou alguém que vende comida e bebida num estádio enquanto os outros se divertem. Ser artista no Brasil já é uma dificuldade. Ser negro, ser favelado, não ser bonito. Então, quer dizer, era tudo contra. Então, acho que a perseverança fez com que eu conquistasse o meu espaço, o carinho da minha família. Sem desmerecer o programa e muito menos a audiência dele. Mas o Babu é muito, muito mais do que um BBB. Pode ser, mas o fato é que o BBB deu a Babu a chance de interpretar Babu. O ator competente ganhou um papel cativante. No programa, o Babu foi isolado pelos outros participantes. Chegou a fazer amizade com esse moço aqui. Só que daí, quando o moço foi embora, o moço deixou o Babu no vácuo. Ele nem se despediu. Aí o Babu chorou. Chorou bastante. Eventualmente, ele se recuperou. Esse aqui é um dos raros momentos em que alguém parou para ouvir ele falar. Ninguém na África aceita ser chamado de negro. Porque na praia de religião de matriz africana, a palavra é poder. Então, quando você perpetua essa palavra, você está perpetuando essa maldição que foram jogadas sobre o nosso antepassado. Eu nunca imaginava isso também. Sacou? Consta que essa aula do Babu durou 40 minutos e abrangeu uma boa parte da história brasileira. Foi pouco. Hoje, a gente tenta expandir as lições que ele deu. Babu conta aos seus colegas de confinamento a origem das favelas. Aí nasce a primeira favela carioca. Porque os caras não ganharam as casas que foram prometidas, os caras começam a subir os morros e construir barracos. Alguém quer saber quando exatamente isso aconteceu? É, foi nas guerras que tiveram republicanas, essas guerras, nos conflitos internos republicanos, assim. É o que eu estou dando um resumão. O ano era 1897. O Brasil ainda estava se acostumando com a ideia de ser uma república. No interior da Bahia, um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que entraria para a história como Antônio Conselheiro, contestava a autoridade da república. Religioso, ele viu o novo regime como contrário a Deus. Antônio Conselheiro foi conquistando mais e mais seguidores. Toda essa gente formou uma comunidade conhecida como Canudos, que chegou a ter 25 mil pessoas. Canudos era vista pelas autoridades como uma grande ameaça contra a unidade territorial do Brasil. Só que essa noção tem muito mais a ver com a propaganda de guerra que com a realidade. Na real, a comunidade era formada por gente que se reuniu em torno da figura de Antônio Conselheiro e passou a se ajudar para suprir as necessidades ignoradas pelo Estado. Seja como for, a república não via nada disso com bons olhos e despachou o exército para matar Antônio Conselheiro e todos os seguidores dele. Só que matar todo mundo em Canudos não foi tão fácil. Foram necessários 12 mil soldados em quatro expedições militares. A valentia dos sertanejos era um desafio e a hostilidade do sertão era outro. Tinha uma planta em especial que tirava os soldados do sério. Favela era o nome dessa planta espinhosa e venenosa que dificultava as expedições militares. Eventualmente, as forças republicanas venceram e voltaram ao Rio de Janeiro. O Brasil tinha prometido a esses soldados que se eles massacrassem geral em Canudos, eles ganhariam casas para morar. Mas aí, adivinha só, o Brasil passou a perna nos soldados? O resto da história vai ser desenhado aqui pelo canal Rio on Watch TV. O primeiro assentamento em formar que foi chamado de favela foi formada quando os soldados que serviram na sangrenta Guerra de Canudos, no nordeste do Brasil, vieram para o Rio, onde lhes foi prometido terras como pagamento por servirem no campo de batalha. Quando chegaram e descobriram que não existia a terra prometida, eles fizeram um protesto na frente do Ministério de Guerra. Após o protesto, eles foram relegados para o morro nas proximidades, que nomearam de Morro da Favela, em referência a um arbusto espinhoso e resistente de Canudos. Babu na cozinha, ensinando para o resto da casa o que foi a Revolta da Chibata. Porra, esse maluco, meu irmão, ele tomou um navio de guerra, foi para Copacabana e apontou os canhões para a cidade. O que é isso? O que ele falou, meu irmão, acabou essa palhaçada. Por mais que aproveite esse raro momento de atenção, Babu não tem tempo para explicar a importância da Revolta da Chibata. A escravidão já tinha acabado, mas em 1910, a Marinha Brasileira ainda aplicava castigos físicos nos marinheiros. Chibatadas. E, claro, o castigo era distribuído seguindo estritos critérios raciais. Isso parecia normal para os comandantes e, de certo, também para boa parte dos comandados. Mas aí o Brasil comprou novas embarcações da Inglaterra e mandou marujos até lá, para que eles aprendessem a operar as novas máquinas. Na Inglaterra, João Cândido descobriu que os colegas ingleses eram tratados como gente. Ele voltou ao Brasil determinado a mudar as coisas e fez exatamente o que o Babu disse. Ele liderou uma revolta, tomou posse daquelas novas embarcações que o Brasil tinha adquirido e, sim, apontou os canhões para o Palácio do Governo. As chibatadas acabaram. João Cândido fez toda a diferença. Mas a história não terminou muito bem para esse herói. Inicialmente, a Marinha concedeu anistia para os que participaram da revolta. Só que essa anistia foi revogada mais tarde. Aqui no Meteoro, a gente já fez um vídeo em parceria com o canal Vitsine sobre a revolta da chibata. Acho que vale relembrar um trecho, que é para saber como essa história acaba e também o tamanho do sacrifício de um verdadeiro herói. O Almirante João Cândido foi colocado dentro de uma cela, junto com mais 17 marinheiros. A cela era pequena, para caber todo mundo, só de pé. Isso era cruel, mas a Marinha Brasileira sabia ser pior. Antes de meter a marujada naquela cela, eles tinham jogado cal no chão. E depois da cal, água. Não dá para dizer que a Marinha não entendia de química. Com cal e água, se faz hidróxido de cálcio. Uma substância que arde os olhos, irrita a pele e, quando é inalada, faz parecer que tem uma fogueira dentro do pulmão da gente. 18 homens passaram três dias inteiros naquela cela tóxica. Só dois sobreviveram e um deles era justamente o João Cândido. Já não havia dúvida de que aquela amnistia concedida pela Marinha não valia mais nada. A instituição queria vingança. Nos dias que se seguiram, muita gente foi exilada ou morta. O João Cândido foi retirado da cela e jogado num hospício. Passou só uns meses por lá, porque ele nunca foi louco. E a posição do Babu encontra algum eco nessa fala aqui bem conhecida do Neb Clifford. A brasileira, quando valoriza, quando valoriza, ele não fala negro. Quando valoriza, ele fala preto. Ele não come fija o negro. Ele come fija o preto. O carro dele não é carro negro. O carro dele é carro preto. Entendeu? Ele não toma café negro. Ele toma café preto. Quando passa formi, a formi é negra. Quando gaya loteria, gaya nota preta. Si branco nua é negativo, preto também nua é negativo. Entendeu? Mas negro não é negro é palavra 100% negativo. Mas nem Babu e nem Neb encerram essa discussão. Esse aqui é um texto do Alessandro sobre o assunto. Ele escreve. A história da escravidão em solo estadunidense atribuiu violência à palavra negro. Por isso, a intelectualidade preta do país construiu sua identidade como black people ou afro-americanos. Enquanto aqui, em nosso país, isso se mostrou complexo demais, pois existem muitas pessoas pobres, lidas como brancas, que podem ter uma descendência, mesmo que distante, de um negro. As definições que surgiram de sociólogos e antropólogos racistas na época do império e durante o movimento eugenista, trabalharam para impedir a construção de uma maioria dentro do país. O link para o texto do Alê está disponível na descrição do vídeo. A leitura disso aqui é um bom desfecho para o que quer que tenha começado no BBB. É o próprio Alê quem escreve. Agradeço imensamente ao Babu, pois se você leu esse texto e descobriu coisas que nem imaginava que existia, foi por conta da discussão que ele começou. Sobre a resposta da pergunta, ela varia. Tem gente que gosta de ser chamada de preta. Tem gente que prefere ser identificada como negra. Na dúvida, faça como a gente faz com qualquer pessoa branca. Só chama pelo nome. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Vanessa, que vem aí muito bem acompanhada com uma sugestão de pauta. Muito obrigado, Vanessa. E com a mensagem que segue. Diz ela, tentando ser alegre em um mundo que está muito triste, mas vamos conseguir. A minha parte eu estou fazendo, educando os meus para serem melhores que os de hoje. Valeu, Vanessa. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.